Olá seja bem-vindo ao canal hoje vamos conhecer mais um pouco de Lucas do Rio Verde uma cidade fundada em 1988 localizada no centro do estado do Mato Grosso e a 350KM na capital Cuiabá Com 65 mil habitantes a cidade ocupa a 7ª maior economia do estado é a 14ª cidade de melhor qualidade de vida no país vamos conhecer mais um pouco dessa cidade Mato Grosso 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.